A relação mãe e filho é uma das mais importantes da vida. É o primeiro vínculo estabelecido pela criança. Quando chega a adolescência, as coisas mudam. É uma fase em que os filhos saem do seio familiar para descobrir o mundo e a si mesmo. Começam a ter interesse por estar com outros jovens da mesma faixa etária. Então surgem os conflitos com os pais. Miriam Montelo é aqui de Parauapebas. Atualmente mora na cidade de Rosário, na Argentina. Ela enfrentou esse problema com o filho adolescente. A escritora escreveu um livro titulado Quando o Filho se Torna Inimigo dos Pais. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita fé. Sempre acreditei muito em Deus. Eu sabia que aquilo ia passar. Mas no meio de toda aquela luta, Chegou uma hora que eu simplesmente achei que não teria mais solução. Não teria como eu passar aquela luta. Porque a cada dia que passava, Parece que ficava mais difícil ainda. E realmente estava ficando mais difícil. Pois bem, em meio a toda essa tempestade, Toda essa luta que eu estava vivendo, Todo esse terremoto que eu estava vivendo, Um dia pela manhã, quando eu acordei, Que eu sentei na minha cama, Eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. O que eu vou dizer aqui, Para quem acredita, sabe muito bem o que estava falando. Quando eu sentei na minha cama, Eu vi, literalmente, Uma mão, Daqui para cá, Estava com uma caneta, Um braço com uma mão com uma caneta. E disse para mim assim, Olha, escreve o que eu te mandar. O livro conta a história de vida da autora, E de outros pais, Que passaram por esse processo de conflito com os filhos. Eu comecei a trabalhar com este livro, E a minha luta, literalmente, Dobrou. Aumentou. O problema central, Era naquele momento, A adolescência do meu filho. Que estava muito complicada. Menor de idade, Trabalhava, Tinha seu dinheiro, Comprou motocicleta, Logo apareceu um monte de amigos, E começaram as bebedeiras. Se afastou da igreja, E começou a beber. Bebedeira, Volante, Vocês sabem que não combina muito bem, E aí vem todas aquelas consequências. Acidente, Ia buscar na rua, Foi simplesmente uma tempestade. Miriam lembra que durante o processo de produção, Aprendeu muito com as histórias, Relatadas por pessoas, Que enfrentaram essa batalha, Dentro de casa. E eu escrevi nesse livro, E passando por toda essa luta. Então você imaginou como era a situação, Eu estava fazendo algo, Mas assim, Ao mesmo tempo que eu estava passando por aquela luta, Do meio para o final deste livro, Eu já estava muito mais madura, Porque, No momento que eu estava ouvindo, Testemunho de outras pessoas, Contando as suas histórias para mim, E eu ia com um conversava, Ia com o outro conversava, Eu como mãe, Eu fui amadurecendo, E fui percebendo que o que eu passava, Não era o maior problema do mundo, E que muitas vezes o problema estava em mim. Foram mais de três anos para a conclusão, E o resultado foi surpreendente, É o que garante Miriam. Então, este livro, Quando eu terminei de escrever este livro, Eu estava uma pessoa mais madura, Uma mãe mais inteligente, Eu estava uma mãe com a mente mais aberta, Eu estava completamente mais firme na presença do Senhor, E, graças a Deus, Quando eu terminei de escrever este livro, O Senhor já tinha feito a obra na vida do meu filho, Ele já tinha mudado o seu comportamento, Em meio a toda aquela tempestade, Ele foi mudando, foi amadurecendo, E eu aprendi, Eu entrei nessa história, E na história de muitas pessoas, Uma pessoa, E eu posso dizer para você, Que ao final desses três anos e meio, Que foi o período que eu fui buscar, As histórias para este livro, Minha vida mudou. A obra literária que ajuda a edificar o relacionamento, Entre pais e filhos, Pode ser adquirida através do site, www.livrariapolobooks.com.br, Ou pelo Instagram, Arroba Miriam Underline, Montelo Oficial. Arroba Miriam Underline, 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 Arroba Miriam Underline,